E graças a uma atualização nos drivers mesa, agora é possível rodar, claro, de forma emulada, jogos de Playstation 3 no Xbox Series. É possível, mas ainda ninguém fez. Vamos dar uma conferida nessa notícia. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho, adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar, é muito fácil. Basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. Cansado da falta de possibilidades com seu Nintendo Switch, liberte agora mesmo seu console com desbloqueio na LR Games. Profissionais especializados que vão tratar o seu xodó do jeito que ele merece. E tudo isso com os menores preços do mercado. Agora com loja em São Paulo e também em Salvador. LR Games aloja referência no desbloqueio de Switch com o melhor custo-benefício. E temos aqui a notícia do site WCCFTEC que Xbox Series S e também o X poderão rodar Playstation 3 antes da Sony trazer algo do tipo para o PS5. Graças a uma atualização no Dev Mode, no modo de desenvolvimento. E aqui é dito o seguinte gente, o youtuber Modern Vintage Gamer, talvez muitos de vocês conheçam, fez um vídeo recentemente cobrindo como está o estágio da emulação de jogos no Xbox Series S em particular. Aí lá foi dito que os drivers mesa receberam suporte para API OpenGL e também Vulkan. E aqui a gente tem o driver mesa no GitHub, foi adicionado realmente suporte para essas duas API gráficas, Vulkan e também OpenGL. Lembrando que anteriormente só era possível você rodar essas aplicações caso tivesse DirectX 12, o que era algo limitante para emulação no console. Você precisaria de um DirectX para rodar emuladores. E muitos dos emuladores modernos simplesmente não utilizam DirectX, no caso é o próprio RPCS3, emuladores de Switch e por aí vai. E com essa atualização seria possível implementar um RPCS3, por exemplo, um emulador de Playstation 3 para rodar nos consoles Xbox Series. Inclusive, é até mostrado aqui em um videozinho de outro youtuber, dizendo que o núcleo de Nintendo 3DS já está rodando no Xbox de forma experimental. E como vocês podem ver, a performance é muito boa e tudo isso justamente graças à implementação dessas novas APIs, dessa atualização do driver. Na teoria, gente, na teoria é possível, na prática também, porém, contudo, todavia, tudo depende de esforço humano. Primeiro, a gente tem alguns problemas. No Xbox, gente, a versão S, tanto a S quanto a X, você precisaria de um poder de processamento realmente bem poderoso. Vocês sabem como é que é o RPCS3 em termos de uso de CPU. E, bom, tende a esquentar muito e tudo mais, e eu não sei, provavelmente o Series X não seria capaz de rodar todos os jogos de forma satisfatória. Provavelmente jogos mais simples, mas já seria legal de ver isso acontecer. Mas, é muito importante dizer para vocês o seguinte, aqui nós temos o Discord do RPCS3. E aqui, ontem, o grande Anileo, que é colaborador do projeto, disse que não tem ninguém no time com vontade ou disposto de fazer uma versão UWP. E mesmo que estivesse, ninguém, até onde ele sabe, possui um Xbox. Nenhum desenvolvedor possui um Xbox no momento, mas, segundo ele, não tem ninguém engajado nesse tipo de tarefa. Como eu falei, é possível, mas ninguém está engajado a trazer isso para o Xbox, tornar isso possível. É claro, não existe só os desenvolvedores do RPCS3, outra pessoa poderia fazer, mas é um trabalho bem complicado. Bom, exige tempo, exige disposição de quem for realizar isso. E, claro, talvez ainda não tenha um resultado muito bom, então não sei se vale o tempo. Mas, como eu sempre falo para vocês, tudo começa de algum lugar, tá? Mas fica aqui a notícia, gente, que é possível. Agora sim, é possível. As porteiras foram abertas para essas possibilidades, né? Inclusive, emulação de Nintendo Switch também é possível nos consoles Xbox, graças a essa atualização dos driver mesa. Está novamente também, creio eu, que não tenha ninguém disponível no momento, querendo portar o Rio Jinx ou Yuzu, finado Yuzu, para os consoles Xbox. Caso isso aconteça, você vai saber aqui neste canal, beleza? Muito obrigado a todos e puro! Tchau, tchau, tchau!